O Atlético está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, para as oitavas da Sul-Americana e segue firme entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro. E para você ficar por dentro de todas essas notícias, você precisa baixar o aplicativo OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo e com ele você fica por dentro de todas as notícias do Atlético. O link é o primeiro da descrição e você baixa gratuitamente para Android e também iOS. Fala, massa atleticano, aqui é o Saldanha do canal Eu Acredito. E eu estou passando aqui no canal Galo Tube para poder avisar que amanhã vai ter live com participação minha aqui no canal Galo Tube, beleza? Então não perde tempo, marca aí no seu reloginho que em 8 horas eu e o Ricardo vamos estar trocando muitas ideias sobre todas as novidades do Galo. E aí, massa? Curtiu o recado do Saldanha? É isso aí. Amanhã tem live às 8 horas da noite para a gente falar muito sobre o Atlético com o Saldanha do canal. Eu acredito. Então fique ligado na live, vai ter sorteio de camisa oficial do Galo. Para participar tem que ser inscrito no canal e comentar aqui embaixo nesse vídeo qualquer comentário aí com a sua opinião sobre o time, sobre algum jogador. Manda um salve para alguém e eu vou estar sorteando um comentário. Vale comentar apenas uma vez e tem que estar inscrito no canal. Então não se esqueça, avisa toda a galera aí dos grupos do WhatsApp e das suas redes sociais para participar com a gente. É o canal Eu Acredito e o canal Galo Tube informando a massa na live de amanhã às 8 da noite. Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer E aí E aí E aí